E aí galera, Paulus Tour, aqui na Holandia, esse é o Scanner K310 Beleza, volante da Scanner, tem a placa aqui ó, da Buscar, tá aqui ó, Vista Bus, Vista Bus Law, e aqui Scanner, aqui ó, K310 Por dentro aí ó, e por dentro dele aí galera ó, aí diferencial dele, igual do Saritu, o piso amadeirado, como vocês podem estar vendo aí Beleza galera, geladeira aí, foca aí câmera, banheiro Ver se eu consigo mostrar pra vocês ali, ele funcionando, ligado pra vocês escutarem o barulho do motor Beleza Tirar uma foto aqui né, pra ir pra galeria do ônibus Brasil, a minha Quem não acompanha, pode acompanhar lá É Marcelo Augusto, beleza, ônibus Brasil Vou meio por fora aqui Aí eu falo, precisa buscar, esse é o Vista Bus Law, e Scanner Roda da Scanner aí Esse é o 19.122 Roda da Scanner aí Eduícam Pedem qual há Felicita Pedem qual há Verículo Medi E aí Tchau, tchau. Tchau. Aí. Tchau, tchau. Tchau.